E aí galera, Jorge Nascimento aqui do Descobrir na América, a pedido do Rafael Tosch, vou tentar gravar um vídeo. Hoje eu tô na rua o dia inteiro, passando em vários lugares aqui pra poder ajudar uma família do EB3 que tá vindo com aluguel. Então, como vocês sabem, quem vem do processo consular não tem o Grincar na mão ainda, não tem o Socho. Então, é um desafio que eu tô tentando ajudar a resolver. Então, segue comigo. Esse aqui é o Cypress Creek. E a gente já viu uma casa aqui, tá com um cocô de pomba ali, é isso? E não vai sair, né? Não vai sair. Mas enfim, esse é o Cypress Creek, né? A casa aqui é uma dessas casas e ela tá valendo aí no aluguel 2 mil e alguma coisinha. Tá bom? De aluguel. Os alugueles subiram aqui, tá? A gente tá em Cypress Creek. Aqui tá em Ruskin, Florida. E é isso. A gente agora vai pro próximo empreendimento. A gente já passou em dois. E aí o Rafael deu essa dica. Eu tô aqui seguindo a dica do Rafael. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vai se inscrevendo, vai dando aquele like. É importante se inscrever. É importante dar o like. É importante dar comentário. Isso não só me dá motivação, mas é fundamental hoje em dia pro que o YouTube se propõe. Canais que não tem essas coisas não vão pra frente. Mas, consequentemente, não tem resultado. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tô aqui no Cypress Creek. Quando tiver chegando na próxima, a gente vê. Beleza? Clubhouse é logo ali na frente. Mas eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Então, a gente se vê no próximo empreendimento. Bom, estamos chegando no próximo empreendimento. A Amazônia, logo depois daquela ponte ali, ó. E a gente vai... Tá com a setinha amarela piscando. Eu posso virar à esquerda. Quando der. Então, eu vou virar agora aqui. Então, serve pra todo mundo que tá chegando, né? Que vai ter esse mesmo problema de não ter o social na mão. De não ter essas coisas. A vantagem da família do AB3, do AB2 e do AB1 é que eles já tem o green card aprovado. Já tem o direito de estar aqui. Provavelmente são esses prédinhos aí, ó. Tá bom? Pelo que eu tô vendo aqui no GPS. Então, daqui a pouco eu vou voltar com os preços. Eu tenho que vir aqui pessoalmente. É melhor do que ligar. Porque vindo aqui, cara. Eu consigo explicar as coisas e os porquês da legalidade de cada coisa. Então, tá escrito que o Clube House é pra cá? Mas parece que é ali na frente. Enfim. E aí, cara, eu tô tendo a compreensão das pessoas, né? Porque hoje em dia o mercado em 2021... Hoje é dia 21 de abril de 2021. O mercado de aluguel, de compra, tá doido, tá? O mercado tá louco. Tem muito mais gente pra alugar do que pra poder... Olha lá, Club House Leasing Office é pra lá. Do que apartamento vazio, essas coisas. Então, eles dão preferência pra quem tá com dinheiro na mão e quem já tem todos os documentos, certo? É normal até isso. E aí, tem uma série de dificuldades que eu tô vindo aqui. E isso é, cara, é trabalho e tudo mais. Tá aqui, ó. O Clube House é aqui que eu vou parar. Então, eu vou parar meu carro por aqui. Provavelmente vai ter uma plaquinha. Futuro Residente, quer ver? Vou parar aqui pra vocês verem. É isso mesmo, ó. Aqui, ó. Futuro Residente. Tá vendo ali? Aí, o Futuro Residente. Tô parando aqui. Daqui a pouco a gente se vê. Se você não viu a live de ontem, é do dia 20 de abril de 2022. Vá lá e vê a live. Eu vou deixar aqui também. Vou tentar botar nessa sexta-feira, dia 22 ou 23 de abril de 2022. Eu vou deixar também o link de novo dos eventos do Rio de São Paulo. Pessoal, eu tô fazendo o máximo. Depois não vai falar que eu não avisei. Tá lá. Do Rio tem 20 e poucas vagas. São Paulo acho que só tem 6 ou 7. Vai lá. Clica lá e garante o teu lugar lá pra gente conversar ao vivo. Bom, Shady Tree Community. Cara, os caras são muito toscos no atender a pessoa ali e entender o que que tá se passando pra poder resolver o problema do aluguel. Eles não querem entender. Mesmo a moça sendo do Canadá, vindo pra cá como estudante. Ela cismou que ela tinha um visto o I-94. Falei, não, tudo bem, beleza e tal. Mas como é que eu vou fazer pra resolver esse problema que é o problema do screening? Ah, você tem que passar no screening. Tô te falando. Eles não têm o social ainda. Vai chegar o social ainda. Então, teu screening vai vir em branco. Não tem nada do screening. E aí? O que isso significa quando vier em branco? Não, que não sei o que lá. Tem que passar pelo screening, que não sei o que lá. Eu sei. Mas e aí? Você tá cobrando 200, 300 dólares pra passar por um screening. que eu tô te falando já qual é o resultado. É suficiente? Eles vão ser aprovados? Enfim. A resposta que eles me deram nas entrelinhas, sem querer falar, é não. Não vai ser aprovada. Então, eu não recomendo o Shade Tree pra ninguém. Não venham pra cá. Nunca aluguem nada com eles. Né? É a National Association. A empresa se chama-se National Association, se eu não me engano. Esqueci. N-A-A. Não aluguem nada com eles. Fazer o quê? Bom, o outro endereço tá chegando aqui. O The Arbor. São Tom Homes, né? Com garagezinha. Cada um tem a sua garagezinha. Dois andares. Maneirinho. Gostei demais. É a R$25,50. É, pelo jeito aqui ainda tá construindo, né? Então, não vai ter muito jeito, não. Eu já liguei umas três vezes. Ninguém atende o telefone aqui. Então, tem o site. Já deixei a mensagem lá. Também ninguém respondeu. Então, eu. Eu acho que aqui também tá fora do contexto. Aqui tava R$2,600, se eu não me engano. R$2,400, R$2,600. Se eu não me engano. Tá bom? Então, lá no Shade Tree, que é da NAA, a empresa chama NAA, eles, cara, talvez seja a oferta e a demanda, né? Tem muito mais gente procurando do que precisa. Então, se der um segundo de trabalho, eles vão transformar a sua vida no inferno pra não te atender. Então, tá vendo que tá construindo tudo aqui? Ainda tá acabando aqui o The Harvest. Então, aqui não dá pra comprar, tá? É só aluguel. Mas, não dá pra alugar, pelo que eu tô vendo. Apesar que ali na frente parece que tinha carro, né? Deixa eu fazer a volta aqui pra sair aqui, de novo, né? E parece que vai continuar pra lá, né? Eu vou sair aqui novamente. Aqui tem isso, galera. Umas obras que são pra alugar. Não é pra vender. É uma empresa que tá fazendo só pra aluguel. Então, o número que tava no aluguel lá era R$25,50. Só que eu nem vi esse número. Vou ver se tem alguma coisa lá. Mas, como eu disse, ninguém atendeu, ninguém fez nada. Ninguém respondeu o telefone, ninguém respondeu o formulário do site. Ninguém respondeu o e-mail. Então, acho que não dá pra fazer nada ainda. R$2,400. R$2,500, por aí. Os preços de aluguel, como vocês estão notando e eu também, subiram bastante, né? O próprio brasileiro que mora lá perto da minha casa pagava R$1.600. Hoje tá pagando R$2,100 em um apartamentinho antigo. Ah, aqui tem gente morando, sim. Aqui tem gente morando. Tem gente morando. R$279,273. Ali não tem número, tá em obra ainda, do outro lado. E aqui tá em obra, aqui no final. É só o iniciozinho ali que o pessoal tá morando. Então, é isso. A gente se vê no próximo. Tô chegando daqui a pouco no próximo. A Amazon é por aqui. Já construíram um college ali, né? Já tem uma high school. Essa high school já tinha, só foi reformada, né? Esse 7-11 não tinha. Tem um centro comercial do outro lado. As coisas tão mudando aqui em Ruskin, rápido e rápido. Beleza, daqui a pouco a gente volta. Bom, chegando aqui no The Grove Point Apartments. É mais antigo, né? Dá pra ver que é mais antigo. O bairro também é bem antiguinho. É bonitinho ali fora, mas antiguinho. The Grove Point. Provavelmente já tá aqui na frente ali, o Leasing Center. E olha como é que é lá. As casinhas são daquele jeito. É aqui que eu vou parar. Provavelmente é por aqui o Leasing Center. Vou começar a pesquisar aqui e falo com vocês depois. Bom, aqui como vocês estão vendo, é mil dólares. Mil baixo, né? Mil, mil e cem, mil e duzentos. Também são menores, são mais antigos. Ali tem um centro de desenvolvimento de crianças. Isso é uma creche, né? Aqui dentro do condomínio. Costumava ser setecentos dólares aqui pra alugar, tá? Não é mais. Mas o Leasing Center tá dizendo que tá aberto, mas não tá. Tá fechado. E a moça falou que todo mundo bate ali na escolinha, na creche, porque tá fechado. Porque é sempre assim. A moça aqui do Leasing Center nunca tá aqui. Ela falou, ela tem um jipe preto e tal. Quando o jipe preto tá aí, ela tá aí. Não tem jipe preto aqui. Então, é isso. Não tem como resolver isso aqui. É por isso que também não atende em telefone. Do Groves. Vamos lá. Tô chegando aqui em outro bairro antigo. Apesar que tem uma escada flipada aqui, ó. Mas é um bairro antigo, tá vendo? Aí a gente vai chegar no Orchard Park. Olha ele aqui, ó. O Orchard Park. Aqui, ó. Bem na esquerda aqui, ó. Olha ele aí. Pá! Vamos lá. Também antigo. Também o preço deve ser um pouco menor. A portaria tá aberta. Vamos ver aqui onde é o Leasing Center. Já achei. Tá lá na frente. Olha ele lá. Vamos lá. E os apartamentinhos são assim, ó. Aqui é mais térreo, né? É os fundos. Aí tem uma pracinha aqui e tal. Bem pequenininho, bem curtinho. Pra lá tem mais apartamentinho, ó. Beleza? E aqui tá o Leasing Center. Então vamos lá falar com eles. E explicar toda a novela de novo. É trabalho. Hoje foi o dia de trabalho aí. Mas tá valendo a pena. Acredito que vai resolver o problema aí das pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Aqui tem uma apartamentinha. Hey, bom dia, pessoal. Bom, vamos lá. Eu... Aqui é muito barato, tá? Eu tô vendo aqui 990 dólares, 3 quartos. Mil dólares, 4 quartos. São relativamente grandes os apartamentos, tá? Isso aqui é mantido pelo governo, né? Eu tive uma conversa agora com a menina aqui. Que também é uma imigrante. E ela também não recomendou. Então, aqui apesar de ser barato. A gente tá no Orchard Park. Apesar de ser barato. A gente não recomenda. Ela também não recomendou pra essa situação agora do EB3. Depois que você tiver passado tudo isso. Já estiver fora desse risco de public charge e tudo mais. Aí eu acho que é uma opção pra quem tem baixa renda e tudo mais. É baseado em renda. E você pode vir morar num lugar desse mantido pelo governo. No subsídio do governo. Mas é por isso que tá tudo limpinho, organizadinho, né? Asfaltadinho. Apesar de ser antigo e tudo mais. Tá tudo muito bem cuidado. Diferente daquele outro lá onde a mulher não tava. Então, acredito que pro EB3 não é um lugar pra se alugar. Eu tô chegando aqui no próximo. Que não tava previsto totalmente. Mas que eu sei que tem os alugueles aqui. Aqui tá em torno de 2.500. 2.400, 2.500. 2, 3 quartos aí. Mas aqui a gente tá na beira da praia. Tudo aqui é água, tá? Na minha esquerda é água. Na minha direita é água. Na frente é água. Esse lugar se chama um pequeno porto. Little Harbour. É um pequeno portinho. E talvez eu almoce por aqui também. Eu já vim pra vocês aqui pra mostrar a casa de 700. Tem até um videozinho meu aí. Mais antigo lá no meu Instagram de corretor. Né? Ali os barcos ali tão na água. Então aqui tudo aqui é água. Beleza? Então eu vou falar com a galera aqui. E é isso. Esses aqui. Quando você acha. Os três andares são seus. Né? Com a garalha embaixo. São 2.500, 2.600, né? Ali na frente você vai ter mais. Outros tipos. Também tem de 2.100 que eu vi. 2.100, 2.300. E é isso. Vou falar com eles aqui. E conforme for eu até almoço por aqui. Porque tem um almoço aqui na beira da água. Beleza? Tem dois almoços aqui na beira da água. Acho que eu vou até no segundo que eu nunca fui, cara. Vou lá. Vou ter que sair do meu regime, né? Aqui é um resort, tá? E aceita pet aqui. Eu ia vir com a Fluffy, mas a senhora do nascimento não quis passar um final de semana aqui. Praticamente de graça. A gente ia pagar bem pouquinho mesmo. Muito pouquinho. Não é nem perto da diária. Que a construtora aqui, por causa de eu ser corretor, ia me dar esse presente, né? Mas a senhora do nascimento não quis, né? É isso. Pra lá construir uma rua nova, ó. Que não tinha. Que vamos fazer mais paredes pra ali, né? E tem mais casa de alto padrão sendo construída aqui também. Aqui tem um clubhouse, restaurante na beira da praia ali. Tem uma praia particular ali na frente. Praia literalmente, né? Com areia e tudo mais. Pra cá tem os barcos. Enfim, eu vou falar com o pessoal. Depois a gente volta. Bom, eu tô aqui no The Hook. Já falei sobre os aluguéis ali. É aquele valor mesmo que eu tava falando. Dois, dois. Eu vou ver agora os outros apartamentinhos aí na frente. Tem uma das piscinas que tá aqui. Tá ali. É tipo um Holiday Inn também. O restaurante tá aqui. Esse tá na beira da península. Isso aqui é uma península artificial. Foi feita pra construir casas. Lá, eu já mostrei aquela escada lá pra vocês. Já mostrei essa escada por dentro. Tem lá no vídeo. E aqui tem... Fica tudo iluminadinho. Tem essas cozinhas aqui nas árvores de noite. Ali fica um bar, tem uma música. E tem o da praia lá que eu já fui. Da outra vez só tô no caminho aqui. Então acho que eu vou comer aqui hoje. Em vez de comer lá do da praia. Porque o da praia eu já comi. Já levei aqui este ano. Tem um empirro aqui público. Você pode parar seu barco. Alguém já parou ali pra poder almoçar aqui. Enfim, ir nas coisas. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí. Ainda falta mais um lugar pra gente ver aluguel lá. Pra o RB3, RB2. Então pras famílias que estão chegando. E a gente vai se falando. Eu vou dar uma olhada aqui no Rook. E a gente se vê. Tô aqui no Rooks. Comendo aqui. Peguei um grelhado de galinha. E tô lá de dentro. E aqui tem ar-condicionado. Mas aqui é tipo um bar. Tem aquelas minas com sofazão ali. Eu podia sentar naquele sofazão ali. Mas eu tô por aqui. Vendo a televisão ali. Comendo meu rap. E vendo as dólares views aqui. Que estão nas... É umas notas de dólar que a galera vai deixando aí. Muito legal. E é dentro do Little Harbour. Onde a galera aluga. Aqui. Onde eu já mostrei pra vocês aí. Uma opção de casa. E agora vendo casa aí pro RB3. Então. Daqui a pouco tem mais estrada. Chegando em mais um. Esse eu acho que é o penúltimo, né? O último vai ser o Beck. Chegando em mais um aqui. Aliás tinha um outro lá do outro lado. Mas aí é... Totalmente fora de mão. Ainda falta dois minutos. Tá dizendo o GPS ali. Então. Eu vou acelerar vocês. Não vou fechar vocês não. Que vocês veem a estrada. Mas vou acelerar. Isso aqui é a Polo Beach. Tá bom? Logo do lado de Ruskin. E essa aqui é a Polo Beach Boulevard. Passei. É isso aqui, ó. Só que eu não tô vendo. Onde é que é o Pillars Harbor. É isso aí, ó. Onde é que é o Leasing Office. Não sei. Tem que achar. Pillars Harbors é coisa... Deve ser mais caro, tá? O Leasing Office tá fechado. Eu liguei pra lá. Ninguém atendeu. Mas tudo que você tá vendo aqui. Qualquer casa tem fundo pra água. E tem... Aqui. Como é que é? E tem o seu pier atrás. Todas as casas são assim. Tá bom? Então vamos fazer a volta aqui. Vou até o final. Vou até o final de um lado aqui. Vou pegar esse lado aqui. Vou até o final. Pra depois vocês verem aqui, ó. Onde eu tô indo. Então, tanto a casa da direita quanto a da esquerda tem acesso à água no fundo. Tá bom? E aí você tem... Cada uma tem o seu piazinho. Tem a sua doca. Pra você botar seu barquinho. Seu jet ski. Tem gente com barcão. Enfim. Aqui eu acredito que seja bem mais caro. Beleza? Apesar das casas serem antigas. Todas elas estão renovadinhas. Pintadinhas. Bonitinhas. São bem antigas, né? Essas casas pé direito baixo na Flórida são antigas. Tá vendo? Elas são antigas. Mas estão todas reformadinhas. Pintadinhas. Por dentro tá tudo bonitinho. Aí aqui, ó. Esse cara provavelmente derrubou e construiu essa grandona. Porque todas elas são assim. Tá bom? Então só pra vocês terem uma ideia. Beleza? Agora vamos pro The Back. E voltar pro escritório da Malware Solutions. Esqueci de gravar a chegada. Mas cheguei aqui no Back, ó. Que é novinho pra caramba. Aqui é o Leasing Office dele. Atrás também tem academia. Tem piscina. Tem um monte de coisa. Tem trilha na floresta. E aqui, na verdade, você tá dentro de um centro empresarial. O distrito industrial tem grandes empresas ali. Tem grandes empresas em tudo quanto é lugar. Tem outra parte do Back que é pra lá. Então, o Deloitte também fica aqui. Eu vi o Deloitte lá. Vai de 1.900 a 2.600. E você tem que comprovar aí pelo menos três vezes esse valor pra poder ser aprovado no screen. Vamos ver como é que tá aqui no The Back. E aí a gente volta. E aí a gente volta. É isso aí. Aqui também vai de 1.900 a 2.600 no The Back. Tá bom? Vocês precisariam, como é B3, que ainda não tem o social, precisariam comprovar pelo menos renda o suficiente para fins de aplicação. Então, três vezes o valor do aluguel que vocês vão contratar, tá bom? Três vezes o valor do aluguel. Eu tô vindo aqui pra justamente as pessoas saberem das histórias de vocês. E como ela, essa história se desenrola. Por que que as coisas são desse jeito. E agora os gerentes e tudo, desses lugares todos que eu fui. Eu fui em mais dois lugares anteriormente. Também estavam nessa faixa de preço. De 1.600 a 2.600. Mais perto lá da Amazon. Aqui não tá tão perto da Amazon, mas tá perto de várias outras empresas pra arrumar emprego já pensando no futuro, né? Enfim, eles já sabem a história de vocês. E agora, cara, esses são os critérios básicos que eu vi rodando por aí hoje, tá? Três vezes o valor do aluguel, de um mês de aluguel. Então, vamos dizer que você pegou um aluguel de 2.000. Você precisa comprovar renda. E isso pode ser somado Brasil e Estados Unidos no valor de três meses. Isso é só pra fins de aprovação. Já que o screening de vocês, o background check, vai vir praticamente em branco. E o crédito vai estar baixo. E nem aparecer, porque não tem o susto. Então, esse é um problema que tá acontecendo. Em outros estados, outras pessoas já passaram por isso. A gente vai fazer entrevista com eles. E eles vão contar as histórias da vida real. Então, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, pra você não perder isso. Eles vão contar aqui no canal como foi em outros estados. Pra ele, até aqui no estado da Flórida também, a gente vai ter gente aqui pra falar sobre isso. Tá bom? Eu acho que foi um vídeo bacana hoje. Um dia de trabalho. Tem mais coisa pra fazer aqui. Mas eu acho que eu fico por aqui. Vou voltar pro escritório da Mawai Solutions agora. Tô o dia todo na rua. Vocês já acompanharam um pouquinho de tudo. Pude almoçar num lugar diferente, já que eu tava lá na rua lá. E foi bacana. Vou mostrar aí pra vocês também. Já devo ter mostrado algumas de mais aí, né? Se inscreve. Vai ter coisa pra você. Se dá o like. Assista até o final. Comenta alguma coisa. O YouTube precisa disso aí. É importante. Tá bom? Se eu não fosse, eu não estaria pedindo. Um abraço pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.